Deus faz, a igreja quadrangulada mostra A senhora, o que a senhora tem que está aí perto da pilastra? É A senhora está com dor de cabeça? Eu tenho sinusite, estou quase morrendo de dor de cabeça Está doendo a sua cabeça agora? Feche os olhos Deus Tira essa dor de cabeça da tua filha agora Cure ela dessa sinusite E que o teu nome seja glorificado nessa manhã Receba o teu milagre Dor, desapareça No nome de Jesus Amém Procura a dor aí, agora a senhora vai ter uma surpresa Pode procurar Passou Cadê a dor? Passou Quanto tempo você estava com esse problema? Eu tenho sinusite bastante tempo, mas começou a doer ontem, muito forte Ontem? Doeu ontem, doeu hoje E agora depois da oração Quem te curou? Jesus E nunca mais vai voltar, bate palma e dá glória Deus faz A igreja quadrangular mostra Amém ontem?